Perdão, Senhor, perdão, Senhor, Tu és demais pra mim, Tu és demais pra mim. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, Sofrendo com essa tristeza, que não quer parar. E o coração tão machucado, e eu estou desesperado, Querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende Tuas mãos pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelho, eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida, eu quis me esconder. Fugir na multitude de todos, era este o meu lamento. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. 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 Te peço perdão, preciso deste amor. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória.